E hoje a gente fez questão de trazer ao Vivaço, que está atuando nesse aplicativo, atuando nessa nova modalidade aqui em Altamira. Nós estamos aqui reunidos com alguns profissionais desta categoria, que vieram aqui para dar os seus esclarecimentos sobre essa questão da ação de recomendação do Ministério Público na paralisação desses serviços aqui na cidade. Eu não vejo nenhum problema em a gente continuar trabalhando, sendo que o aplicativo é legalizado, habilitado, as motos em dias. Eu não vejo nenhum problema em a gente continuar trabalhando, até porque o prazo que o Ministério Público deu é um prazo muito grande, de 120 dias. São quatro meses e nós sabemos como o Poder Público demora para fazer as coisas, sabemos como a Prefeitura demora para tomar certas atitudes. Então isso vai gerar um grande ônus para nós que somos pais de família. Poder Legislativo, já fica aqui o nosso apelo, sejam ágeis, sejam rápidos nas ações de vocês, porque aqui são pais de família que precisam trabalhar, que precisam levar o sustento para casa. Infelizmente a gente está recebendo aí muitas críticas, principalmente de uma classe aí hoje, que é a classe do mototaxista, que está fazendo para inúmeras paradas, e juntamente com isso estão acionando a guarnição do Demutran. Eu quero só frisar que os mototaxistas não têm poder de parar, tá pessoal? Não têm poder de parar ninguém, nem de fiscalizar, para isso tem agente de trânsito, para isso tem o Demutran. E o que é que nós esperamos, como o Alex acabou de falar? Nós esperamos aí uma resposta ágil e rápida, né, aqui do Poder Municipal, do Judiciário, porque nós somos 50 pessoas paradas, 50 pais de família parados. E a gente está disposto a tudo dentro da lei da melhor forma possível, né? Se a gente não receber uma resposta de imediato, estamos dispostos a fazer a nossa caminhada aí com mais de 50 motoqueiros na cidade, e a gente pede o apoio da população, de cada pessoa que nesse momento aí está assistindo, que está ouvindo a gente. Nós da plataforma Urbano Norte continuamos com o nosso serviço de atendimento ao cliente, ao passageiro. Nós estamos cientes da recomendação do Ministério Público, mas continuamos trabalhando, porque não existe nenhuma decisão judicial que proíba a nossa atividade. Estamos trabalhando perante a lei, não tem nada irregular no serviço. O que a gente aguarda é que o Ministério Público, a Prefeitura de Altamira, façam uma legalização do serviço. Assim que legalizado, vamos se legalizar com as leis municipais, e com isso continuar o nosso trabalho. Mas jamais estamos parados ou estamos proibidos de rodar na cidade. Atendemos normalmente, algumas classes estão tentando proibir, os nossos motoboys, falando que nós somos proibidos, que vai ser pego, vai ser o quê, mas não tem nenhuma lei embasada que proíba o nosso serviço aqui em Altamira. Como já trabalhamos em outras cidades na região, como Santarém, Itaituba, Marabá, e continuamos com o nosso serviço aqui em Altamira também.